Oi, beleza? Eu sou o Lucas e estamos aqui para mais um vídeo, galera. Sim, mano, eu tô muito agitado, bicho, tô muito agitado, tô muito agitado, muito agitado. Muito obrigada por estar com vocês quando eu estou gravando o vídeo. Vou esperar eles terminar a conversa deles, pra mim falar com vocês. Se eu tiver alguém, desculpa. Ó, galera, é o seguinte. A gente está começando a ter uma qualidade no vídeo, ó. A gente não tem luz e nem câmera boa. Só que tem um aplicativo no meu celular que é muito bom, mano, que é uma câmera muito boa. Se chama Open Camera, vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem. Se liga, tá assim, né, mano? Tá meio escuro. Agora, se liga, ó. Não, ó, olha isso. Ó, ó, ó. Só olha, só olha, só olha. Tem como você regular o brilho. Tipo, a iluminação, entendeu? Calma, coloca aqui, ó. Que iluminação boa, né, galera? Eu tô muito boa. Tem um escuro, né, sabia, não? Resolve mesmo. Então, a gente, eu tô montando um cenário pra gente, né? Já falei muito antes. Eu tava montando só com a preguiça, não, deixou. Então, eu parei. Mas agora eu tô montando. Tô com o aplicativo desse. Estou com um editor muito bom também, né? Que sou eu. Eu sou muito bom pra editar, né? Eu acho, eu acho. Então, galera. Eu queria também agradecer a vocês aqui, ó. Traz essa tela aí, ó. Pelos dessa. É, né? Sabe, é, não? Galera. Mano, eu tô encabulado, mano. Encabulado, encabulado. A minha amiga, eu queria que... Se é ela, velho. Queria ser ela, queria ser ela. Tô brincando. Não queria ser ela. Queria perder meu canal. O canal dela foi hackeado. E todo dia ela tá ganhando, tipo, de minuto a minuto. Ela tá ganhando mil inscritos. Ela já tá com 3,8 mil inscritos. Pra quem tá com 358, né? Então, galera, queria muito agradecer a vocês. Bora tentar bater 20 inscritos aí. Pra gente pegar nosso cenário e nosso estúdio de gravação aí, mano. E eu tô com várias ideias pra gente gravar. Então, é nóis. E fala... Não, peraí, peraí. Não, 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 não. Como é que é que não tem mim? E fala... Não, não.